Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo brasileiro acompanha com preocupação o aumento de casos de menores brasileiros separados dos pais ou dos responsáveis e que estão sob custódia em abrigos nos Estados Unidos. Nós vamos falar agora ao vivo com a correspondente Paola de Horto que tem as informações para a gente. Paola, boa noite. Tem muitas crianças brasileiras nessa situação? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha, Roberto, o consulado-geral do Brasil em Houston recebeu hoje um comunicado do governo dos Estados Unidos dizendo que são 49 crianças brasileiras que estão nesses abrigos depois de terem sido separadas dos pais. Essa separação que aconteceu depois dessas famílias terem cruzado a fronteira do México com os Estados Unidos. Essa medida de separação das famílias é uma consequência da política de tolerância zero promovida pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde maio. Uma política que sofreu muitas críticas e que depois de muita pressão de líderes internacionais e também de aliados do presidente Donald Trump acabou sendo revogada hoje. Olha, Roberto, o consul-geral do Brasil, consul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santa Rosa, garantiu hoje que recebeu informações do governo norte-americano de que essas crianças estão sendo bem tratadas. E o Ministério das Relações Anteriores emitiu um comunicado há pouco em que chamou essa prática de separar as famílias de uma prática cruel e que enclara a dissonância com os instrumentos internacionais de proteção aos direitos da criança. Volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paola. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Mais gente trabalhando de carteira assinada. Pelo quinto mês consecutivo, o emprego formal ficou positivo no país. Em maio, foram criados 33.659 postos de trabalho, a mais do que em abril. O ministro do Trabalho, Elton Iomura, conversou com a nossa reportagem sobre a recuperação do emprego. Ele destacou as áreas que tiveram destaque na pesquisa de maio. Os destaques, eu posso lembrar aqui, são mais de 16 estados com saldo positivo no Caged, 4 das 5 regiões do país também registrando Caged positivo. E nós também podemos destacar como setores interessantes que geraram bastante emprego nesse mês, setor da agricultura, setor de serviços tiveram uma visão bem destacada nesse Caged. A construção civil está demonstrando que está reagindo nesse mês. E perceba-se que essa reação vem tanto na construção pesada, em ferrovias, rodovias, como na construção civil leve, com prédios e pequenos empreendimentos. Esse é um setor que é um grande gerador de emprego e nós estamos muito entusiasmados com essa recuperação. E os dados do Caged também mostraram crescimento no trabalho parcial e intermitente, regulamentados com a modernização trabalhista. O ministro Iomura também comentou esses resultados. Esse ano, todos os meses, essas novas modalidades que foram trazidas pela modernização trabalhista registraram saldo positivo no Caged. Isso é importante porque demonstra não só a recuperação do emprego, mas que também o empresariado adotou com muita segurança jurídica essas novas modalidades de contratação. Sete parques nacionais terão os serviços de apoio ao visitante concedidos à iniciativa privada. E o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um deles. Esta semana, a comunidade que vive na região dos Lençóis foi ouvida em uma audiência pública. A ideia é que a população participe diretamente e dê sugestões sobre o processo de concessão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Maranhão, atrai turistas do Brasil e do mundo, que vão fazer passeios pelas dunas e tomar banho nas lagoas. São 155 mil hectares de uma paisagem única, ideal para quem busca aventura. A unidade de conservação está entre os sete parques nacionais, que terão os serviços de apoio à visitação concedidos à iniciativa privada. Para ouvir a comunidade, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade promoveram uma audiência em Barreirinhas, cidade que é a porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. Esse é o primeiro passo, ouvir a comunidade, ouvir as autoridades locais, para desenharmos uma boa proposta de concessão de serviços públicos, de serviços dentro das nossas unidades de conservação. Isso é fundamental para que todo e qualquer serviço que venha a ser lançado nos editais contemple o interesse local, envolva a comunidade local, a mão de obra local, os produtos locais e a cultura local. Isso é muito importante, porque a ideia é fortalecer o turismo, fortalecer essa atividade tão importante, melhorar a qualidade dos parques, preservar os parques, mas também ajudar a comunidade a se desenvolver, a encontrar essa sua vocação para o turismo sustentável. Cerca de 100 pessoas, entre operadores de turismo, pequenos empresários, lideranças populares e autoridades, participaram da audiência para discutir a concessão de serviços como transporte, alimentação, hospedagem e atividade de aventura no Parque dos Lençóis Maranhenses. O ICMBio estima que o investimento direto nos parques selecionados será de mais de 80 milhões de reais. A meta é melhorar a infraestrutura e atrair mais turistas para as unidades de conservação. O edital prevê a concessão de serviços de uso público, um serviço de apoio que não é típico do governo, da atividade pública, como lanchonete, venda de ingressos, aluguel de bicicleta. Então é isso que está sendo concessionado. É muito importante para nós, porque aumenta a qualidade de serviço prestado ao visitante e não interfere na autonomia do ICMBio de gerir a área como uma unidade de conservação. E até o final deste mês, o ICMBio vai promover audiências públicas presenciais para receber contribuições sobre a concessão dos sete parques nacionais. Para saber datas, locais e horários das reuniões, basta acessar a página do Instituto na internet. E a última informação desta edição vem da Câmara dos Deputados, que aprovou agora, no início da noite, a permissão para a Petrobras negociar áreas do pré-sal. Foram 217 votos contra 57. A proposta permite a Petrobras transferir até 70% de seu direito de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo na área de sessão onerosa. Os deputados debatem agora os destaques apresentados ao texto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação pode ser assistida ao vivo na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.